Guardião Tribal Lua cheia se cantou quando viu Teu lindo rosto espelhado às margens do rio Traz grafismo no corpo Herança cultural do teu povo muirá Representatividade e força da mulher Do coqueira Dança guardiã da aldeia muirá Vem erguer teu sagrado maracá Pisa forte, estremece os trocanos O tambor tribal vai tocar Dança guardiã da aldeia muirá Vem erguer teu sagrado maracá Pisa forte, estremece os trocanos O tambor tribal vai tocar Guardiã das águas, das matas, das cervas e da trava Guardiã da árvore da vida Da tribo muirá, menina Chocalho Maracá, guardiã tribal Purifica toda a aldeia azul e vermelha Chocalho Maracá, guardiã muirá Serpenteia o grande rio, tem um olhar clareia Chocalho Maracá, deusa guardiã Até Tupã se apaixonou ao te ver dançã Chocalho Maracá, guardiã tribal Purifica toda a aldeia azul e vermelha Chocalho Maracá, guardiã muirá Serpenteia o grande rio, tem um olhar clareia Chocalho Maracá, deusa guardiã Até Tupã se apaixonou ao te ver dançã Guardiã das águas, das matas, das cervas e da trava Guardiã da árvore da vida Da tribo muirá, menina Chocalho Maracá, guardiã tribal Purifica toda a aldeia azul e vermelha Chocalho Maracá, guardiã muirá Serpenteia o grande rio, tem um olhar clareia Chocalho Maracá, deusa guardiã Até Tupã se apaixonou ao te ver dançã Chocalho Maracá, guardiã tribal Purifica toda a aldeia azul e vermelha Chocalho Maracá, guardiã muirá Serpenteia o grande rio, tem um olhar clareia Chocalho Maracá, deusa guardiã Até Tupã se apaixonou ao te ver dançã Muiro no vete, sem um olhar clarei Muiro no vete, sem um olhar clareia Pariã niin spectacular store, tem um olhar clareia Em sonora clareia com pessoa quene o models queJamodiã Pare se lavam casal, tem um olhar de casa Então, observam-se Minha aqui com Malacá sila Adesso que naью se aproximou 마